Olá, coleguinha! Tudo bem? Nesse vídeo, eu trago a seguinte expressão. E aqui temos as alternativas. Antes de eu resolver essa expressão, peço para você deixar o seu like em 3, 2, 1. Deixe o like aí. Agora, vem comigo. O que temos aqui? Temos o quadrado do produto entre duas raízes. Certo? Raiz quadrada da raiz quadrada de 12 mais 3 vezes a raiz quadrada de raiz quadrada de 12 menos 3. Isso tudo elevado ao quadrado. Bom, como temos aqui um produto, esse expoente podemos fazer a distributiva. Aqui, esse expoente vem tanto para esse fator quanto para esse fator aqui. Beleza? Então, ficando assim. Esse fator elevado ao quadrado assim como esse fator elevado ao quadrado. Então, esse expoente foi distribuído aqui entre os fatores. Certo? Então, dessa forma, você percebe que temos essa raiz quadrada elevada ao quadrado e essa raiz quadrada aqui elevada ao quadrado. Quando temos uma raiz quadrada elevada ao quadrado, o índice da raiz é 2. Certo? Que é o mesmo expoente aqui. Então, podemos cortar essa raiz com o expoente. Assim como podemos cortar essa raiz aqui, já que o índice da raiz é 2, com o expoente. Beleza! Então, dessa forma, o que sobra aqui? A raiz quadrada de 12 mais 3. Isso aqui vezes a raiz quadrada de 12 menos 3. Certinho? Beleza! O que chegamos aqui? chegamos no produto da soma pela diferença entre dois termos. Temos aqui um produto notável. Quando temos o produto da soma pela diferença entre dois termos, isso podemos deixar como uma diferença de quadrados. Certo? Ficando assim. O quadrado do primeiro termo, o primeiro termo aqui, é a raiz quadrada de 12. Então, fica a raiz quadrada de 12 elevada ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. O segundo termo aqui é 3. Então, fica 3 elevado ao quadrado. Novamente. Temos aqui um produto da soma pela diferença entre dois termos. Raiz quadrada de 12 mais 3 vezes a raiz quadrada de 12 menos 3. Temos aqui um produto da soma pela diferença entre dois termos. E isso, em produtos notáveis, fica uma diferença de quadrados. Aqui, uma diferença, temos aqui, uma diferença entre quadrados. Esse termo aqui elevado ao quadrado e esse termo aqui elevado ao quadrado. Está ok? E o que fica aqui? Temos raiz quadrada de 12 elevado ao quadrado. temos uma raiz cujo o índice dessa raiz é 2. Então, o índice da raiz é igual ao expoente. Então, podemos cortar a raiz com o expoente sobrando apenas o radicando que é 12. Beleza! Menos... E aqui, temos 3 elevado ao quadrado, que é o mesmo que 3 vezes 3, que é igual a 9. Beleza! Então, dessa forma, fica 12 menos 9, 3. Prontinho! Então, temos que o valor dessa expressão aqui em cima é igual a 3. Podemos marcar o item B. B de quê? B de beleza! Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixe aqui o seu like. Um forte abraço. Valeu! E até a próxima. Tchau, tchau!